Bom dia pessoal, obrigado pela oportunidade de vir aqui falar sobre duas coisas que eu gosto muito, que é varejo e tecnologia. De maneira muito breve, eu trabalho na NL, a NL já há sete anos participa da NRF, Big Retail Show em Nova York, todo janeiro, e a gente costuma fazer este tipo de evento já nesses sete anos, Brasil afora. Tive a oportunidade de ir para algumas cidades do Brasil fazendo isso, mas preciso dizer que é um prazer muito grande poder fazer isso em Caxias do Sul, que é a minha cidade natal, a sede da nossa empresa, onde eu vivo pela primeira vez. O tema deste ano, e a gente sempre tem um tema no passado, era beacon não é bacon. E a gente falava um pouquinho sobre essa tecnologia que era novidade até dois anos atrás, o que a gente entendia sobre isso, e quais eram os passos que a gente entendia que o varejo devia seguir. E fico feliz que ano passado a gente trouxe um dado que falava que o varejo não ia morrer, e que havia uma inversão no percentual de investimento em e-commerce versus varejo físico, e o varejo físico começava a retomar uma importância no cenário mundial. Esse ano isso foi confirmado, tive uma palestra com o pessoal da PwC em Nova York, eles vão lançar uma pesquisa em mais uns 40, 60 dias, eles sempre fazem um preview dessa pesquisa mundial lá na feira, e 80% dos jovens da geração Y preferem fazer compras no varejo físico, ainda. Quer dizer que o e-commerce está morto? Não, não quer dizer isso. Muito pelo contrário, até o ano passado se falava muito em estratégias de multicanal ou omni-channel. Eu pessoalmente acredito que de fato esse é o caminho e que a gente vai, em alguns anos, a gente vai parar de falar sobre varejo físico e e-commerce, porque tudo vai ser uma coisa só. A gente precisa entender que ninguém vai querer comprar sabão em pó e ter um processo de escolha gigantesco para definir qual é o sabão em pó que eu vou comprar. Na maioria das vezes, quando tu elege uma marca, tu vai repetir aquela marca o resto da vida. E o mesmo vale talvez para o sabonete, para a espuma de barbear. O varejo vai precisar começar a olhar para a tecnologia de maneiras diferentes para conseguir atrair o cliente. E quando eu fiz essa pergunta, aonde você está, esse é o objetivo. É fazer com que o público pense, puxa vida, numa escala de tecnologia, aonde o meu negócio se coloca. Essa é uma apresentação que, originalmente, ela é focada para varejistas. Eu mudei um pouquinho, porque eu sei que o que a gente vai entrar aqui hoje é mais tecnologia mesmo. E eu começo mostrando esse gráfico. Tirei isso de um livro que chama Crossing the Chasm. Alguém já leu esse livro aqui? É um livro que fala sobre o quanto difícil é uma empresa ser, de fato, disruptiva, uma empresa ser, de fato, inovadora. E o livro inteiro, ele se concentra nessa fenda que está desenhada aí. E é isso que ele diz, né? Pular essa fenda é o que vai fazer com que a minha empresa, de fato, seja inovadora, de fato, seja disruptiva. E aí, ele diz que 2,5% das empresas são inovadores disruptivos. A gente tem inovações que a gente pode aplicar. Um grande grupo de... que é o que todo mundo está brigando, né? E, obviamente, quem está atrasado. Passando pela feira, tendo acesso àquelas informações, eu dividi as tecnologias que eu vi nestes cinco grandes grupos. E é isso que eu vou mostrar para vocês. É isso que a gente vai discutir um pouquinho a partir de agora. Vi ferramentas muito grandes, uma iniciativa muito, muito forte em realidade aumentada. Aqui a gente tem dois exemplos e eu tenho um exemplo próprio para dizer para vocês. Dia 10 de dezembro nasceu o meu filho. E, pela primeira vez, eu e minha mulher decidimos que nós tínhamos que ter uma árvore de Natal em casa. Então, a gente foi comprar uma árvore de Natal. E eu comprei uma árvore de Natal que não cabe na minha sala. E o que a gente está vendo aqui, se vocês quiserem, esse é um aplicativo do Google. É o primeiro ano que o Google esteve na NRF com o estante. Esse aplicativo chama Google Tangle e a proposta dele é resolver o problema que eu tive em dezembro de 2016. Neste exemplo aqui, a gente tem uma cadeira e ele, por realidade aumentada, ele coloca um objeto 3D de uma cadeira numa sala. Outra aplicação bem interessante que estava funcionando lá, já integrada com o site da Amazon, é o tamanho da televisão. Quantas vezes vocês já se perguntaram, caramba, essa televisão de 50 polegadas que eu estou comprando, cabe na parede da minha sala? Então, com o Google Tangle, isso já está disponível, vocês podem baixar e brincar, tá? Vocês entram lá no site da Amazon, selecionam uma televisão de 50 polegadas, viram o telefone para a tua parede e ele vai projetar a televisão na parede. Tu pode colocar ela onde tu quiser. Não, ficou grande. Abre a Amazon, pega uma televisão de 32 polegadas e coloca também. Eu arrisco dizer que nos próximos dois anos, pessoal, qualquer empresa que venda móveis online, se não tiver uma solução dessas, não vai vender. No desenho do lado, a gente tem uma empresa indiana que chamava Infosys, que tinha um sistema onde ele permitia, com o telefone também, que passava o telefone pela prateleira, onde tinham algumas raquetes expostas, e aí ele tinha alguns gráficos que diziam o que aquela raquete era boa, ou a calibragem daquele encordamento naquela raquete de tênis, quanto a potência ela ia dar, quanto a manobrabilidade, quanto o fio, como é que tu sente ela, né? E, de fato, eu realmente acredito que esse vai ser um game changer, tá? Um detalhe, vocês viram que no ano, no começo do ano passado, o Google tirou o Google Glass do mercado, né? Vocês sabem por quê? O Google, de fato, pagou para as pessoas devolverem o óculos, isso eu não vi na NRF. Eu tive um período no Vale do Silício ano passado e consegui conversar com algumas pessoas, ver algumas coisas muito legais. O ser humano não está pronto para aquela tecnologia ainda. Eles, de fato, compraram de volta os óculos, porque tiveram registros de alguns acidentes e alguns problemas, porque o nosso olho não consegue se concentrar em duas informações ao mesmo tempo. Tanto é que a gente vai conversar sobre isso depois, vocês vão ver que, apesar da realidade aumentada no óculos, isso é um troço hiperfuturista, hiperinteressante, todas as grandes empresas estão indo para... empresas de tecnologia estão indo para a automação via áudio. Já conseguiram... conseguem ver isso no mercado hoje? Eu estive conversando com o presidente do Google Maps lá e a visão deles é o seguinte. Isso, quero só compartilhar com vocês porque isso me chocou, né? Em termos de computação de nuvem e estar mais avançado, o Google acredita que é... que está colocado em que posição no mundo, pessoal? Alguém arrisca? Eles acreditam que eles são a quarta empresa do mundo. Alguém acredita que... alguém chuta quem é que é a primeira? Quem? Não. A Apple nem está na lista das cinco primeiras. Não. Amazon. O Google vê hoje como seu maior concorrente em termos de tecnologia, automação de voz, machine learning, reconhecimento de imagem. A Amazon como seu maior concorrente. E a gente vai falar sobre eles depois, tá? Segundo, a IBM e terceiro, Microsoft. Machine learning, eu não vou me estender muito em cima disso, mas todos nós nessa sala devemos estar estudando ou preocupados com isso. A era da informação não começou há 20 anos atrás. A era da informação começa quando a gente dominar esse troço aqui. Computer Vision, esse é um aplicativo que não estava na NRF também, mas a gente vai ver algumas aplicações disso já, já. Eu recomendo vocês a baixar. Na SES do ano passado ele foi eleito o aplicativo mais inovador. Basicamente, ele usa a câmera do telefone para interpretar qualquer coisa que você mostrar para ele. Então, nesse caso, é uma cesta com melancias e morangos, ele conseguiu identificar. E o objetivo dele é, para as pessoas que têm dificuldade visual, eles usam o telefone como um guia para dizer o que está acontecendo ao redor deles. Análise cognitiva, esse, de novo, é um instante do Google onde a gente era provocado a fazer uma brincadeira, né? Não é uma aplicação pronta já para o varejo, mas a ideia era que tu fizesse uma cara e o algoritmo de análise cognitiva do Google ia conseguir dizer qual era o teu sentimento com aquilo. Então, tu era provocado a fazer uma cara de surpresa, uma cara de alegria, uma cara de espanto, uma cara de raiva. E o negócio legal disso é, o objetivo deles é incorporar isso em câmeras de segurança para conseguir entregar para o varejista uma ideia de que, ok, qual é o sentimento que a minha equipe de vendas está deixando no meu cliente durante o atendimento. E aí, obviamente, dentro de Computer Vision, também não tem como falar sobre isso sem falar do Tesla, né? Eu vi muitos robôs lá e aqui tem dois que eu quero mostrar para vocês. Para mim, foi uma das quatro coisas mais legais que eu vi lá. Os dois primeiros são uma parceria da Microsoft, é um robô focado para principalmente supermercados ou varejos com prateleiras. E esse cara faz a planificação, que é entender onde está o sortimento, é entender onde estão, se as prateleiras estão organizadas ou não estão organizadas em tempo real. O último robô, o mais gordinho aí do lado, é um robô da Tycoon. Ele já está disponível comercialmente, a um custo de 7 dólares a hora. E ele faz contagem de estoques através de câmeras, através de leitura de códigos de barras. Ele lê códigos de barras até 16 metros de distância dele. Ele faz segurança patrimonial. Ele tem um conjunto de oito ou nove câmeras, onde ele fica monitorando através de image learning um perímetro, avaliando as placas dos carros. Ele é conectado, obviamente, nós estamos falando de Estados Unidos, né? Ele é conectado com a base de dados da polícia e em tempo real, se algum carro suspeito ou com algum problema de roubo e coisa e tal, passar no perímetro que ele está marcado, ele já avisa as autoridades. E ele tem um conjunto de sensores para avaliar vazamento de gás, para avaliar alagamento, para avaliar excesso de temperatura. O objetivo da Tycoon é que esse cara substitua os seguranças em estacionamentos estacionamentos e shoppings nos próximos cinco anos. Mais legal que isso, só essa. Uma concorrente daquele primeiro robozinho da Microsoft. É uma startup norte-americana também. E a ideia deles é fazer a mesma coisa que o robozinho da Microsoft faz, só que eles têm um tabletzinho e eles colocam isso em cima do carrinho de supermercado. Então, enquanto o teu cliente passa com o carrinho comprando, a câmera está filmando e está vendo se tu precisa fazer o replenishment no estoque, se tu precisa... se alguma coisa quebrou, ele já faz contagem de estoque, obviamente, em tempo real. E, para quem tem dificuldade, por exemplo, eu agora tenho que comprar fraldas, né? É difícil fazer isso. Então, tu sei que ele fralda, tamanho P, marca tal, né? Ele mostra, como se fosse um Waze, né? Ele mostra qual é o caminho que eu preciso fazer dentro do supermercado. E melhor que isso, ele mostra uma foto, a última foto que ele pode ter daquela prateleira, com o local onde está a fralda, né? Então, não tem mais desculpa para pegar a coisa errada. Sobre essas inovações disruptivas, eu tenho dois pequenos vídeos, tá? Quero mostrar para vocês e quero uma opinião de vocês desses casos. Oh, yeah! I need to do the shopping. Welcome, man. What do you need? Hi, Super. I need some pasta. Let's see, then. Ah, there it is. Whoops, I almost forgot. Lucy, who's gluten intolerant, is also going to be there tonight. Show me just the gluten-free products, please. Anne, I have activated the gluten filter for this shelf. Now I need snacks for my son. Hey, Anne, you have almost reached the number of points necessary to claim the new prizes. I'll highlight the products that award more points. Yes, Super. Thank you. Look at these. So many points and great ratings. Nice. I'll take it. This is nice. What is it? Would you like to take a closer look? Yes, please. I like that. Should I book a test drive? Thanks. Test drive booked. I have sent you the address via email. Great. But now I need to get some shampoo. Hmm. This won't be an easy choice. These are the ones recommended by your friends. There it is. Hillary's favorite. Well done, Super. Got it. Good. That should be it. Let's go check out. Oh. I nearly forgot about the apple pie. Super, show me the ingredients. Anne, I have analyzed 10 apple pie recipes and the relevant ingredients. This is what is missing from your pantry. Okay. Thanks. Anne, shall I proceed with payment? Hang on, Super. I might have picked up too many apples. Okay. Now you can pay. Transaction authorized. What time will you be home in the afternoon? After 5 p.m. Perfect. Enjoy your supper. Thanks, Super. See you next time. Maybe I'll invite you. Thank you. See you next time. I hope, too. That this will not happen. Today's day is a matter. I think that it is realistic. tu tem que colocar um capacetão para fazer compra no supermercado, tá? Mas tem algumas coisas interessantes aqui. Conseguir linkar os produtos de uma maneira que eu consiga olhar os reviews dos meus amigos para saber a opinião de pessoas que eu confio com relação a itens que eu tenho dúvida. Eu não preciso de óculos virtual para fazer isso, concordam? O cross-selling do carro, do Cinquecento. Isso é muito legal. Eu preciso de realidade virtual para fazer isso? Não, não obrigatoriamente. Acho que tem algumas coisas nesse vídeo que são extremamente interessantes para refletir. Lá no final, puxa vida, eu preciso fazer uma torta de maçã, né? Ah, as dez receitas principais da internet usam esses ingredientes aqui. Cara, algum aplicativo nosso não pode fazer isso? Não é tão difícil, cara. Entendam que, para mim, isso é uma pontinha de uma coisa que o nosso mercado vai mudar muito. Hoje a gente tem um conjunto... Coletar dados não é mais dificuldade para nenhuma empresa, para nenhum dos nossos clientes. analisar esses dados, opa, aí a gente começa a ter problema. Tomar decisões em cima desses dados, esses são os nossos próximos desafios. É conseguir dar ferramentas para o cara fazer isso. Eu falava da Amazon, talvez alguns de vocês já tenham visto esse vídeo, ele virou viral lá no dia 7 de dezembro do ano passado, se eu não me engano foi isso. Eu acho que esse aqui é o varejo do futuro, tá? Tchau. 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 Então, você pode mudar sua mente sobre o cupcake, só colocar isso em volta. A tecnologia vai mudar sua virtual cartão automaticamente. Então, como funciona? Nós usamos computar vision, algoritmos de aprendizagem, e sensor fusion, muito como você pode encontrar em carros de self-driving. Nós chamamos de just-walk-out tecnologia. Quando você tem tudo que você quiser, você pode simplesmente... Go! Quando você sai, a tecnologia de just-walk-out aumenta sua cartão virtual e carrega sua conta de Amazon. O seu receito é enviado direto para a aplicação. E você pode continuar. Amazon Go! Sem linhas, sem check-out. Não, sério. Isso está disponível em Seattle a partir de abril deste ano. Essa loja já existe, ela já funciona. Por enquanto, ela só é disponível para funcionários da Amazon. A Amazon virou o décimo varejista do mundo no ano passado. Ela já vale dez vezes mais que o Walmart. E, hoje, o mercado de grocery é o mercado que mais movimenta dinheiro no mundo, no varejo do mundo, tá? E o objetivo da Amazon é abocanhar uma parcela significativa disso a partir deste ano, com essa iniciativa. O que a gente está falando aqui, pessoal? Mais ou menos, esse vídeo resume tudo aquilo que a gente viu em tecnologias até agora. É sensores, são analisar imagens de câmeras, cruzar dados, é fazer o que os consultores de varejo falam, uma experiência sem atrito nenhum para o cliente. O cliente pega, tem gente que diz que a Amazon está formalizando o roubo, né? Porque é isso que aparece. Tu coloca na tua bolsa e sai. Simples assim. Inovações que a gente pode aplicar agora. Realidade virtual. Já está saindo daquele primeiro quadrante. Por quê? Hoje, com nove dólares, tu compra um óculos de realidade virtual e começa a... Não é a coisa mais confortável do mundo, tá? Mas tu começa a brincar com isso dentro da tua casa. Não fazendo uma relação muito de varejo aqui, mas vocês sabem, por exemplo, que já fazem um semestre, pelo menos, que todo o conteúdo do National Geographic está sendo gravado em ambientação 360 graus. Nesse ano de 2017, eles vão lançar um documentário que é a escalada do Monte Everest em 360 graus. E a ideia é justamente essa, que tu consiga colocar um óculos desse e tu consiga se sentir escalando o Everest olhando para todos os lados. Eu realmente acredito, isso é pessoal, uma crença pessoal, que isso vai mudar a maneira como a gente se intertém, do nosso entretenimento, né? Quem gosta de Star Wars aqui? O que vocês preferiam quando o Luke detonou a Death Star? Olhar a explosão da Estrela da Morte ou olhar a cara do Luke? Não sei, né? A gente só teve a oportunidade de ver um no filme. Se a gente tiver uma ambientação 360 graus, talvez a gente possa ver os dois. Talvez a gente vai no cinema, a gente vai assistir o filme três, quatro, cinco vezes para conseguir olhar coisas diferentes. Isso a gente já tem no Brasil, tá? Esse é uma iniciativa da Mastercard, isso. Onde na feira do ano passado isso era uma startup, a Mastercard comprou eles e então agora isso já está disponível em todas as cidades do território norte-americano, no território australiano e no território inglês também. Ele pega todo o transacionamento de cartão de crédito dos varejos e ele faz um mapa de calor avaliando ticket médio, avaliando quantidade de vendas, avaliando alguns outros itens que ele tem acesso a base de dados aí. E a ideia deles é dizer o seguinte, para um negócio que vende itens de 5 mil dólares ou um negócio que vende itens de 2 dólares, qual é a melhor relação de metro quadrado que eu tenho para esse cara alocar uma sala? Esse é o objetivo deles. A Cielo tem uma coisa muito menor que isso, obviamente, bem incipiente, mas tem alguma coisa parecida com isso aqui no Brasil já. Então entenda o seguinte, tá? Todas as nossas decisões que hoje são baseadas no feeling, ali na frente a gente vai ter condições de que elas não sejam, que elas sejam amparadas por dados. Todas. Eu não trouxe o vídeo, tá? O escritório de advocacia de maior sucesso em Nova York hoje implementou o Watson em 2015. É um escritório tributário. Todas as definições da justiça norte-americana em termos tributários são atualizadas diariamente por esse escritório. Então, mais ou menos, ele lê 18 mil artigos por dia, o Watson. A análise cognitiva dele lê, interpreta e vai dizer para o advogado, olha, a gente tem 80% de chances de ir por esse caminho ou 83% de chances de ir por esse caminho por causa disso, 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 disso. Os caras não perdem mais negócio. Essa aqui é uma empresa indiana também, eles entregavam esse painel para o vendedor, tá? Basicamente, todo o esforço é conectar as mídias sociais do vendedor na plataforma deles. E aí, a coisa que eu mais achei legal aqui era esse cloud tag aqui, assim. Porque, então, tinha uma barrinha aqui em cima, né, que dizia três meses, seis meses, um ano. De uma maneira muito simples, ele conseguia fazer um resumo de toda a interação social desse cliente numa cloud tag e te dava assuntos para tu abrir uma conversação com ele. Para tu saber que time ele gosta. Então, parem e pensem, né, tudo o que vocês colocam aí nas redes sociais. Os caras, para mim, tiveram uma sacada que é simples, que é muito legal para sintetizar isso tudo em uma tela, dar um ano de informação de um cliente para um vendedor. Achei que valia a pena, tá? Dentro da Mastercard também, trouxe essa imagem porque, para mim, é os grandes tendo que se mexer, né? Um novo meio de pagamento que eles estavam lançando na feira. E, nesse caso, a menina fazia uma compra de ticket aéreo via chat do Facebook. Sem passar número de cartão, como se fosse uma e-wallet. Só que aí não mais o Google Wallet, não mais o Apple Pay, da Mastercard mesmo, tá? Estará disponível até junho nos Estados Unidos. Self-checkout, para mim, é uma coisa que eu nunca acreditei, tá? Mas isso era um troço que era caro para caramba e agora tem self-checkout de 10 mil dólares lá fora, que é a estaçãozinha onde tu passa as tuas compras e faz o pagamento ali mesmo. Eu acho que a ideia da Amazon mata esse cara aqui, tá? Porque qual é a questão? A Amazon, ela tira a fricção. Aqui, tu tá empurrando para o teu cliente, né? Na verdade, do ponto de vista de cliente, é pior o self-checkout, né? Mapas de calor. Isso também não é novidade, né? A diferença é que esse foi dentro do estante da Cisco. A Cisco adquiriu no ano retrasado, eu acho, uma empresa que chamava Merak. E agora eles têm umas soluções como serviço com um custo extremamente atrativo. E esse mapa de calor o cara não faz com sensor nenhum. Ele faz através da utilização do Wi-Fi. E agora a gente entra naquilo que já é massificação, né? O que todo mundo tá fazendo nos Estados Unidos não é a realidade aqui no Brasil, mas eu costumo dizer, cara, tem que correr atrás. Se o varejista não tá nem pensando nisso, tem que correr atrás, tá? Então, análise de dados, como eu falava antes. Prateleiras inteligentes. E aqui tem uma coisa legal, no estante da Toshiba, a ideia deles, parecida com a realidade aumentada, só que de uma maneira um pouquinho mais simples, tá? Quando tu pegava um calçado em uma prateleira, ele mostrava, como tá aí na frente, o calçado. Se tu pegasse o segundo, ele comparava um com o outro. A ideia deles é... Imagina uma Centauro da vida, né? Onde tu tem aquela prateleira gigante de tênis, e tu precisa decidir entre um e outro. Então, tu vai levantando eles e tu vai vendo como eles comparam tecnicamente, né? Gestão de conteúdo inteligente. Aqui, esse é um estante da... a primeira vez na feira também da Adobe. E a ideia era que a mulher conseguisse experimentar um óculos de frente, e aí ela virava de lado o óculos... o espelho virava uma câmera pra ela poder bater uma foto e ver como o óculos ficava de lado também. Dentro do estante da Adobe, eu não tenho foto disso porque a tecnologia não tava legal. Como se fossem filtros do Snapchat. Tu tinha possibilidade de experimentar a maquiagem digitalmente, compor um look, e aí a partir daí já fazer uma cestinha de compras e executar essa compra dentro da loja. Essa é outra coisa legal. No começo, eu vim pensando em falar em tecnologia e não falei muito sobre negócio, né? No começo eu falava que entendo que o e-commerce vai se fundir com o comércio tradicional. A Nike lançou uma loja de quatro andares no Sorro. Isso não é, obviamente, feira, tá? Indo pra lá tu acaba fazendo algumas visitas que são muito valorosas. E coisas legais nessa loja que faz a gente pensar, tá? Ele... a parte de baixo dela tem uma arquibancada, mais ou menos uma arquibancada, com espaço pra carregador de telefone. E aí a ideia é o quê? Puxa vida, quando a mulher vem comprar e o homem vai comprar, se o homem tá cansado, ele senta aqui e espeta o telefone e recarrega. Ou qualquer um que passar na rua. Essa área a Nike usa pra dar treinamento pros funcionários também ali. Qualquer compra que tu faz aí dentro da loja, tu pode fazer ela no e-commerce. Daqui a pouco eu vou comprar dois tênis, tô viajando. Eu não quero carregar os tênis o dia inteiro, né? Entrega no hotel ou entrega na minha casa. Então tem um painel gigante dentro da loja, dentro de um dos andares da loja. E o cliente é indicado a ir pra lá fazer a compra no site mesmo. E vai embora. Se o cara não finalizar a compra, ele só deixou no carrinho, ou ele se cadastrou no aplicativo da Nike, entrou na loja e ele comprar o produto que ele olhou até 20 dias depois, lá na casa dele, independente de ser do outro lado do mundo, a loja ainda ganha comissionamento. Por quê? O papel do varejo passa, ele deixa de ser apenas vender. Ele passa a ser criar experiência. Ele passa a servir como showroom pro cliente. Por exemplo, o 25º maior varejo norte-americano chama Best Buy, uma loja de equipamentos eletrônicos. Se o pessoal não quer levar tênis pra casa na loja, imagina uma televisão de 40, 50, 60 polegadas. Quantas televisões a Best Buy vende em loja hoje? Nenhuma. Quanto elas vendem no e-commerce? Muito poucas. Os clientes vão na Best Buy pra olhar a televisão e acabam comprando na Amazon, por exemplo. Mas como é que esses caras continuam sendo o 25º maior varejo dos Estados Unidos? Eles entenderam isso há 4 anos atrás. O que que eles fazem hoje? Eles vendem o espaço deles pros fabricantes. Porque enquanto, obviamente, é muito mais confortável eu comprar uma televisão de 60 polegadas online, porque eu recebo ela em casa dois dias depois, lá pelo menos, né? Ninguém compra um troço desse sem olhar antes. Concorda? Então, o varejo físico ele ainda é necessário. Ele é mais bonito, ele é mais agradável. E no caso da Best Buy, uma parcela significativa da monetização do negócio deles, vem do showroom. Eles são uma vitrine pros grandes fabricantes. O cara vai lá, olha a televisão, gosta, gosta do sistema de som, vai comprar online e vai pra casa. Tem dinheiro, pro varejista eu falo nessa parte, né? Analisa a cadeia de negócio, a cadeia de valor do teu negócio. Porque tem dinheiro em cima da mesa em lugares que tu nem imagina e que a gente não tá aproveitando. Customização era um grande tema na NRF esse ano, né? Porque tu podia entrar lá na loja da Nike e colocar um logotipo ou escrever o que tu quisesse no tênis. Você já deve ter visto isso, tem até aqui no Brasil, né? Tu pode comprar um tênis e escrever o teu nome e tu percebe ele em casa. Pra mim esse é talvez o penúltimo degrau, né? O último degrau seria eu pegar qualquer imagem e conseguir colocar na minha camiseta, no meu tênis. Obviamente tem problemas de regulação, de trademark, pra conseguir chegar nesse nível aí. Mas a gente já vive na era da customização e aqui tem uma foto de uma etiqueta numa loja qualquer que eu tirei. E talvez há quatro anos atrás essa etiqueta fosse calças, pants, aqui. Só que o que aconteceu, né? Aí tem o modelo dela, que é uma China Pants, o tipo de corte. Mas aí então, poxa, eu quero sem bolso na frente. Aí virou uma China Flat Front Pants. Aí agora virou mania, vocês devem ter visto por aí, né? Todo mundo quer camisa slim, calça slim, certo? Slim não chega mais. Skinny é menor que slim. Só que o skinny é difícil de colocar. Então eu preciso de um tecido que seja maleável. Aí virou stretch skinny. Putz, mas a inovação desse ano, essa é uma loja da Uniqlo, é que o stretch deles não era de um lado só. Era dos dois lados. Então virou ultra stretch. Então se for pensar que tu vai numa loja, tu vai ter que comprar uma calça, tu vai ter que pedir ultra stretch skinny feet China Flat Front Pants. Cara, é difícil de a gente começar a dar presente pras pessoas, né? A gente já vive na era da customização. A gente já vive na era da customização. O que todo mundo já devia estar fazendo? BI. Análise dos processos de promoção. E esse é um gráfico muito legal de um aplicativo que tava lá também. Que ele fazia uma relação do que? Do movimento do check out do cliente versus... E ele linkava isso com a quantidade de ativações que uma prateleira teve. O que que era isso? Ele usava as câmeras de monitoramento pra medir quantas vezes os clientes iam em determinada prateleira. E aí fazia uma relação no final do dia quantas vezes ele tinha vendido aquilo. E ele dava esse gráfico que era... Se eu tinha itens que eram muito atrativos, né? Mas pouco convertidos ou muito convertidos e pouco atrativos. O fabricante dizia que ele conseguia dar até 13% de produtividade de venda só com essa análise. O que todo mundo já devia estar fazendo? Comprar online e retirar na loja. Quantas vezes a gente consegue fazer isso aqui em Caxias? Infelizmente nenhuma, tá? Talvez, talvez, se eu não me engano, aqui no Brasil a ponto frio tá fazendo isso, tá? Mas eu acho que não são pra todos os itens ainda. E o que que a gente... Se não fez, tá atrasado. Primeiro, estar na nuvem. E aí vem uma reflexão, tá, pessoal? Pensem nos clientes de vocês. Todo mundo quer... Na tela anterior, né? Comprar online e retirar na loja. Ou comprar na loja e entregar online. Talvez todo mundo queira isso. Mas, pra isso, eu preciso ter o meu estoque integrado com o site, certo? Eu preciso ter essas informações na nuvem. Porque não tem nada pior do que dizer, pô, peraí, eu comprei online, mas porque a integração parou, eu não vou conseguir retirar na loja, né? Tu acaba com a experiência do cara e tu começa a morrer aí. Tem algumas coisas e a gente, como empresas de tecnologia, nós temos que conseguir vender isso pro nosso cliente. Que é óbvio que a parte do começo da palestra é a parte bonitinha, né? Mas tem uma parte chata que precisa ser feita. Tem uma parte de muito suor que precisa ser feita e o nosso cliente precisa entender disso, tá? Interagir com os clientes nas mídias sociais e, obviamente, administrar de perto com carinho a equipe. Vocês lembram do vídeo da Amazon Go? Eu tenho mais um vídeo pra mostrar pra vocês, porque nessa hora o varejista, às vezes, para e me diz o seguinte, né? Puxa vida, mas eu não sou um cara tecnológico. E aí? Eu tô morto? Acabou o varejo pra mim? E aí eu quero mostrar pra vocês esse vídeo. Esse vídeo é de uma empresa francesa. Eles lançaram esse vídeo uma semana depois do vídeo da Amazon Go. E eles dizem o seguinte, né? Pô, eu não entendo qual é que é o grande furor com esse negócio da Amazon Go. A gente tem isso faz sete anos. É óbvio que isso é uma brincadeira, tá? Mas é uma provocaçãozinha também. Bom dia, gente. E aí? Bem, você tá. Bem, tchau, gente. E aí? Você não precisa de uma app para ir para a compra. Então, coloque seu celular e shop. É realmente tão simples. Tudo que você pega, você coloca em sua bolsa, como usual. Se você muda sua mente sobre aquele cupcake, você coloca ele em volta. Mas, honestamente, nós não vemos muitas pessoas colocando o nosso cupcake. Então, como funciona? Nós tivemos uma visão. Nós aprendemos sobre nossos clientes e combina esses aprendizes com o Monoprix DNA. Nós chamamos de tecnologia humana. Quando você tiver tudo que você quiser, só vai. Nós colocamos seus carregos em casa e entregá-los à sua porta apenas uma hora depois. Monoprix Livraison Domicile Plus No lines, no check-out, no groceries to carry, no extra charges. No, seriously. Então, pessoal. Isso é um serviço da Monoprix. E o que acontece? Para os clientes cadastrados deles, eles já têm um meio de pagamento colocado ali, um programa de fidelidade também, né? Tu compra, deixa as coisas no carrinho e entrega para um funcionário que vai tomar conta de tudo. E tua agenda entrega para a tua casa. O que eu achei interessante nisso? E eu quero provocar vocês. Eu amo tecnologia, tá? Mas a criatividade sempre vai vencer a tecnologia. O ser humano sempre vai ser melhor do que a máquina. Eu falava para vocês que a era da informação não começou nos anos 80 nem nos anos 90. A era da informação começará no momento em que nós, de fato, entendermos o machine learning e a computação cognitiva. No momento em que o computador conseguir ler um texto, interpretar esse texto e responder questionamentos com base nesse texto, a era da informação, de fato, vai começar. E isso vai mudar drasticamente a maneira como nós trabalhamos e como nós vivemos nesse mundo. Eu falava para o Charlie antes, né? Se hoje eu tivesse... Nós falamos sobre os cursos de ciência da computação aqui. Se hoje eu fosse começar de novo, certamente eu não faria isso. Eu não faria ciência da computação. Porque, para mim, ali na frente, esses skills não vão ser mais necessários. Infelizmente. Nós, como empresas de tecnologia, nós temos que pensar em quais são as soluções criativas que nós vamos entregar para o nosso cliente. Porque senão o nosso futuro não é legal, cara. Não é legal. Para finalizar, e já tem um pouco a ver desse assunto que eu falava para vocês, eu preciso fazer uma contextualização, porque ano passado tem um robozinho que chamava Pepper, que foi a sensação da NRF. E esse ano ele estava lá de novo, eles incorporaram o Watson dentro dele, o Pepper vendeu mais de 100 mil unidades no mundo. Tem um troço legal nisso, né? Ele custava 1.500 dólares, e ano passado eles estavam vendendo e todo mundo pedia, tá ok, mas o que ele faz? E o fabricante dizia, a gente não sabe. A gente está vendendo e vocês façam o que vocês quiserem com ele. E hoje ele está sendo usado como concierge em alguns hotéis, como o primeiro fronte para atendimento, e ele estava lá em 10, 12, 15 instantes, ele é uma figurinha muito simpática. Eu sinto, talvez eu devesse ter trazido um vídeo para vocês entenderem do que eu estou falando. O que eu quero dizer é que no último dia de feira, depois de três dias extremamente exaustivos, no instante da IBM, eu vi isso aqui. Terminou a feira, e esse é o Pepper, tá? O Pepper estava cansado. O Pepper estava exaurido, sem energia nenhuma, né? Mas a menina que cuidava do Pepper está ali do lado sorridente, né? Então, de verdade, cara, eu não sei o que a tecnologia vai fazer com o nosso mundo ou com nós mesmos nos próximos 5 ou 10 anos. Mas eu sei que nós somos melhores e espero que isso continue por muito, muito tempo ainda. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.